Música Fala rapaziada, beleza? Beleza, vamos ver que estarei vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui normalmente com a série de Batalha de Lendários E bem galerinha, no último vídeo foi Mewtwo vs... Ai, deixa eu dar uma olhadinha, rapaz Foi o Mewtwo vs o que mesmo? Eu não lembro, Mewtwo vs o Lugia, verdade E o Mewtwo acabou ganhando do Lugia, né? Bom, então o que vocês me pediram tanto, mano? Vocês me pediram tanto, tanto, tanto que fosse Mewtwo vs Kyogre, sim Não sei porque vocês ficaram loucos pelo Kyogre Então vou fazer aqui, beleza? Galera, lembrando, se você gosta dessa série daqui e quer mais Por favor, avalie o vídeo aí com seu like já porque é muito importante mesmo, beleza? Então mano, vamos chegar aí aos 10 mil likes que eu sei que a gente consegue, beleza? Então mano, deixa aquele tapão no gostei já, beleza? Lembrando que aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat Então me sigam lá E também já saiu um vídeo aí no canal meio de e-mail hoje, beleza? E vai sair vários vídeos aí no canal ainda hoje, então fiquem ligados aí, ok? Então vamos lá, né? Ó, esse daqui foi um mapinha aí que o cara fez pra mim, velho Então muito obrigado Eu não lembro o seu nome, mas você sabe que você que fez Então mano, quem quiser fazer mapa pra mim, pra mim batalhar aqui no Batalha dos Lendários É só fazer e me mandar aí na descrição, velho Ele fez um mapa meio tudo de lava, assim Ficou muito louco o mapa dele, velho Ficou muito macabro, assim, né? Vamos entrar aqui Ó um mapinha, velho Olha isso, mano Aqui era pra ter um PC e um Healer, eu acho, né? Acho que era Aqui... Consegui parar de gravar sem querer, mas beleza E um Healer, beleza Aqui ó, PC e um Healer Ok Deixa eu deixar o Totodile aqui, né? Que foi o Pokémon que eu comecei aqui Beleza Vamos lá então, spawnar o nosso Kyogre Poké spawn Kyogre S-L-V-L-100 Meu Deus Eu sabia que o Kyogre Ele era coisa, mano Eu sabia que o Kyogre Shine Ele era rosa, velho Olha que coisa linda Vamos lá então, galera Lembrando, quem vencer 3, primeiro vence Beleza, vamos lá 3, 2, 1 E foi Eita, errei Eu errei Beleza, vamos lá, vamos lá Ui Nossa Nossa Beleza Ganhei Boa Ganhei Ganhei A primeira eu ganhei A primeira eu ganhei Nossa, o Kyogre é muito forte, cara Ainda bem que o meu Mewtwo tá com ataques muito, muito fortes, tá ligado? Ainda bem, velho Na moral Vamos lá Vamos lá Vamos spawnar aqui outro Kyogre Vamos ver se ele aqui dá mais sorte E meu Mewtwo tá pegando fogo, mano Nossa, já tomo Beleza Tô paralisado, né Vou tirar um psique Nossa Ai Beleza Ganhei Nossa, mano O Mewtwo é muito forte, velho O Mewtwo é muito forte, cara Meu Deus Beleza Vamos spawnar aqui outro Kyogre Vamos lá Kyogre E batalhar Beleza Vou dar um... Nossa daqui nele Vamos ver Que psique Nossa, o Mewtwo é muito... Nossa É galera Não tem como não, velho O Mewtwo Ele é muito forte, cara Ele é muito Mas muito Mas muito forte, cara Não tem como vencer dele Olha o que eu vou fazer Vou fazer o seguinte, ó Eu vou capturar esse... Esse Kyogre Eu vou deixar o meu Mewtwo aqui, ó Deixa eu... Pega, pega Captura 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 Beleza Capturei Já vim pra cá Beleza E vou spawnar um Mewtwo Deixa eu ver se eu controlando o Kyogre Eu consigo matar Mewtwo É Shine LVL100 Beleza Aqui Deixa eu ver Vamos ver Vai Ele veio com Water Spud Bodyslunch Hypercode Hidropump É É Vai Boa Boa É É Eu controlando o Kyogre Digamos que ele venceria, né, mano Pra mim um dos melhores lendários é o Kyogre em si, velho Sério mesmo Eu vou fazer uma melhor de 3 aqui contra o Mewtwo também, velho Vamos ver Errei Calma Ai, acertei Beleza É que o Hidropump é um ataque muito forte Olha isso, mano Mata em um hit, velho Mata em um hit com esse Hidropump Eu acho que aqueles Kyogres não vieram com ataques bons, né Bom, galera Seguinte Vocês querem que eu continue com o Mewtwo ou com o Kyogre? Deixem nos comentários que no próximo vídeo eu vou ler e vou ver aqui pra vocês Com qual eu devo continuar, beleza? Qual eu devo, devo continuar, beleza? Então, deixem nos comentários que é nóis, ok? Então, é isso aí, galerinha Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você deixa aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Já saiu um vídeo no canal hoje Então, confiram aí E vai sair mais alguns Então, mano, fiquem super ligados aqui no canal, ok? Então, é isso aí, galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabe Like Favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis, galera Bom, aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então, me segue lá que é nóis, beleza? E é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E fui E aí E aí E aí